Hoje o programa tem o prazer de receber uma das referências que a gente tem na área dermatológica. Fala só referência em Divinópolis, já está referência estadual com o trabalho em Belo Horizonte, estudos e pesquisas. Isabela Baeta, dermatologia, que se tornou um assunto tão importante nos dias de hoje. Primeiro, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Eu falo disso, da questão da importância da dermatologia, porque pelo que eu já li, pelo que eu costumo pesquisar, é um dos segmentos em que a gente tem uma incidência cada vez maior de casos, alguns casos até graves. Por que disso? Por que desse momento preocupante em relação à dermatologia, doutora? Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, dermatologia cuida do órgão, o maior órgão do ser humano, que é a pele. E a pele é um órgão realmente muito extenso. E a gente tem visto que nos últimos anos tem aumentado a incidência de câncer de pele, é o câncer mais frequente no Brasil, mais comum, e tem aumentado essa incidência. Por isso que a gente fica sempre dando importância a essa questão de se avaliar a pele e tudo mais. E a questão do câncer de pele, existe uma vantagem, que a pele ela é vista. Então a gente sempre orienta os pacientes que estejam sempre se examinando, olhando no espelho, as pintas, as lesões diferentes, e olhando dos próximos também, dos companheiros e tudo mais, porque a lesão quando ela surge ela é vista. Então muitas vezes falta essa orientação de procurar um profissional. O que causa? A gente sempre ouviu falar a questão do sol, o sol é um inimigo para a pele. Mas existem questões genéticas, existe tudo isso também, outros fatores que podem influenciar? Sim, existe basicamente a questão genética e a exposição solar. Existem alguns outros, infecções e mais, mas basicamente a exposição ao sol. Sempre se fala, o sol é inimigo, mas meu médico pediu para tomar sol por causa da vitamina D. Então o sol não é inimigo, o sol nos provém a vitamina D, que é uma das vitaminas mais importantes para o nosso organismo, mas desde que seja feito tudo com moderação. A questão da exposição solar, o deletério, o problema, é uma exposição crônica e uma exposição exagerada ao longo da vida. Então existe um fator acumulativo ao longo dos anos, que dependendo dos casos, chega uma época, aquilo ali gera o câncer de pele. Eu vou para a praia, e tem neurótico, vou para a praia, vou ficar uma semana no sol derretendo. Essa é uma semana, não é só isso, é algo cumulativo. Veja bem, a gente tem essa questão acumulativa, que existem na verdade três tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular e o espinocelular, que é mais assim, os estudos mostram que existe mais uma questão acumulativa mesmo. Então pessoas que já se expuseram durante a vida por muito tempo, já trabalharam no sol e tudo mais. Apesar de que existem pacientes novos, que tem uma genética um pouquinho mais intensa, que às vezes com 25, 30 anos tem câncer de pele. Nessa idade? Tem pacientes com 25, 30 anos, com basocelular, por exemplo, que é mais comum nos idosos, mas qualquer época da vida pode ter. Agora, o outro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que na verdade é o mais grave, que pode levar ao óbito, ele está mais associado com essa exposição aguda. Então fala-se que assim, um paciente que teve uma queimadura de sol, então o mineiro foi lá para a praia, um dia estava mormaço, esqueceu de passar o protetor aquele dia, queimou. Queimadura solar, a partir do primeiro grau, primeiro grau só aquela vermelhidão, segundo grau chegando a dar bolha, mas a partir do primeiro grau com queimadura solar, aumenta em sete vezes o risco de melanoma. Então, naquele fim de semana ali faz diferença. É bom tomar cuidado. Exatamente. E aí a gente ouve falar do protetor, só que eu não sei se é uma sensação minha, infelizmente a gente vive em ondas de moda, teve um período em que era moda, era envolvente, ou seja, todo mundo falava que tem que passar protetor solar, porque existia uma cobrança social. Eu sinto que isso hoje não está do mesmo jeito, parece que normalizou. As pessoas estão deixando de usar o filtro solar? Na verdade, a gente nunca conseguiu com que fosse uma preocupação. Que fosse como outro produto da higiene diária. Exatamente, a gente nunca conseguiu como se fosse, eu brinco que assim, deveria ser um hábito igual escovar os dentes, por exemplo. Ai, estou atrasada, hoje eu estou sem tempo, ninguém deixa de escovar os dentes após almoço. Se está atrasado o que for, você volta e escova. Ou se não, leva a escova na bolsa. Ou leva na bolsa, exatamente, estou no trabalho, vou escovar ali. E o filtro nunca chegou nesse patamar. São poucas as pessoas que têm esse hábito regularmente e deveria ser. Então, o que acontece? Na verdade, até pouco tempo atrás, existiam até aquelas câmeras de bronzeamento artificial, que é com raio ultravioleta A, que é o mais deletério para a pele e tudo mais. Aí, tudo bem, foram proibidas. Depois de muita luta. Depois de muita luta e ainda existem umas clandestinas por aí. Mas, enfim, criou-se toda essa conscientização, mas não chegou num ponto ideal. E eu acho que tudo, como toda briga, vai se perdendo um pouco. Mas aí a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela criou o mês de dezembro para voltar com essa conscientização todo ano. A gente chama de dezembro laranja, que é o mês de conscientização ao combate ao câncer de pele e estímulo ao uso de filtro solar. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe era clarinha, olho azul. E ela falava assim, ah, eu tenho a pele muito branca e pele branca é a pior coisa que tem. O que existe de verdade nisso? Tá certa, né? A questão da pele branca é a falta de melanina. A melanina é um pigmento que dá coloração para a pele e ela é protetora. Então, quanto mais melanina na pele, mais protegido você está. Então, ser de pele clara, ter olhos claros, ser ruivo, ter tendência a ter sardas, tudo isso são fatores a mais de risco para o câncer de pele. Isso é um indicativo. É indicativo. E na verdade não é nem a cor da pele em si. Você já deve ter visto assim, às vezes as pessoas são mais clarinhas, mas vão para a praia, um, dois dias já pegam bronze. Tem outras que podem ficar uma semana, dez dias, que sempre se queimam. Ah, não adianta eu tomar sol que eu não me bronzeio, eu sempre fico vermelho. Esse é o de maior risco, né? Porque às vezes tem uma pessoa que aparentemente a pele é mais clara, mas pega um bronzezinho. Doutor, o que que é, de uma forma bem genérica, claro, mas um indicativo. Eu tinha uma pinta, não sei se de cá ou de cá, porque essa pinta sumiu. Uma pinta grande que eu tinha do lado aqui do rosto. E sempre falavam para mim assim, você tem que tirar. E ela sumiu. Mas você tem que tirar, isso aí pode virar câncer. Pode mesmo uma pinta? Então, existem várias lesões de pele que os pacientes chamam às vezes de pinta e não são. Então assim, se essa sua lesão desapareceu, não era uma pinta. Isso com certeza. As pintas não somem. Elas podem permanecer do mesmo tamanho a vida inteira, mas sumir sozinho e não somem. Existem outras lesões muito parecidas, benignas. Seratose seborreica, enfim, várias outras lesões que o dermatologista consegue identificar. Mas a pinta mesmo. Então, eu tenho uma pinta desde a infância ou surgiu na adolescência. Até mais ou menos 30 anos de idade, essas pintas podem crescer. Mas a partir daí não crescem mais. A pinta é diferente de mancha? A pinta, ela pode se manifestar como uma mancha, mas ela pode ser elevada também. Ser elevada não quer dizer nada, não é um risco a mais. Então, uma pinta, uma pinta pretinha, essas pintas que tem nas costas e tudo. Quando é um indicativo de suspeição? Quando é que a gente parte do pressuposto que pode ser que esteja virando um câncer de pele? Quando essa lesão sangra espontaneamente? Quando ela cresce muito rápido? Então, nossa, ela sempre foi pequenininha, agora ela dobrou de tamanho. Quando ela muda de cor? Ah, ela era marrom, agora está ficando negra, mais preta. Então, existem alguns indicativos de suspeição. Não quer dizer que seja, mas vale a pena procurar. É bom avaliar. É bom avaliar. E existem outras lesões que não necessariamente são pintas. Pintas são essas manchas marrom, né? Mas, por exemplo, a pessoa fala que surgiu uma lesão que não está cicatrizando. Então, a gente fala que qualquer lesão que não cicatriza em três meses é uma lesão suspeita. Então, na história é sempre assim, era uma espinha, eu mexi, cutuquei. Era uma espinha, mas cutuquei não cicatriza. Aí, tem dia que eu vou fazer a barba e sangra, ou tem dia que eu vou pôr uma blusa mais apertada, a blusa passa ali e sangra, mas depois ela volta a dar uma casquinha e fica ali quietinha. Mas, esses episódios de pequenos sangramentos, ou a lesão não está cicatrizando, é suspeição também. Aí, acho que poderia ser tanto da área dermatológica, quanto também da questão da diabetes, né? Essas machucadas que não cicatrizam, né? Exatamente, diabetes, mas aí é mais em áreas mais de trauma, né? Porque o diabetes, ele pode gerar uma neuropatia. Então, nos pés, às vezes a pessoa não sente os pés, as pernas, o braço, né? Mas, o câncer de pele, mais em áreas expostas ao sol. Muito bem. Então, poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui e falar. Outro dia, a gente recebeu aqui, inclusive, um release informando da mudança. Uma nova fase, depois de 10 anos, né? Um up nos atendimentos. Conta pra gente disso. Bom, já estou em Divinópolis, né? Não sou daqui, já estou aqui, vai fazer 11, 12 anos. Aí, a gente conversando aqui, eu fui saber da história. Doutora Isabela, é de João Molevade, que é caminho dos mineiros. A turma daqui passa pra praia. Ela está mais perto de Guarapari do que a gente, só isso. Casou, o marido juiz de fora e veio pra Divinópolis, né? Isso. E, enfim, estamos aqui, já vai fazer 11, 12 anos e tenho trabalhado, né? Quando eu terminei a minha residência de dermatologia em Belo Horizonte, minha formação toda em Belo Horizonte, vim pra cá e comecei a minha trajetória dermatológica. E agora, depois de, na verdade, foram 11 anos que a pandemia adiou um pouquinho, né? Mas, assim, a gente colocou aí 10 anos na clínica, porque era pra ter inaugurado antes, mas a gente mudou o espaço, fez um espaço diferente, com uma proposta mais de acolhimento e de mais conforto pros pacientes. Onde que está agora? Estamos aqui na Antônio Olímpio, no Empire Center, prédio novo aqui. Empire Center, esse é um edifício novo aqui da Antônio Olímpio, ele fica pouco depois do Costa Rangel. É um prédio que é muito bonito, muito aconchegante, né? É um prédio novo, né? E muita gente bacana no prédio, né? Muitas áreas, muitas pessoas trabalham na área da saúde, então ficou bem legal. É uma clínica bem completa, né? Sim. Eu atendo tanto a parte clínica, dermatológica, quanto a questão estética, né? A parte estética que hoje em dia também está bem visada, né? A parte estética, eu imagino que realmente deva ter uma demanda. E até um assunto importante a gente falar, porque tem muita gente que se arrisca dermatologicamente na questão estética. Eu imagino que acabou aquele negócio de passar leite de figo pra queimar, Ah, mas usam cada coisa, mas devem usar cada coisa. Parte do tempo pra queimar dor e por aí vai. E aí muitas vezes você acaba atrapalhando o diagnóstico, às vezes até agravando, né? O ideal, dermatologicamente falando, é que a questão do cuidado, da estética, passe também pra um profissional. Ah, sim, né? Sem dúvida. Porque a pele, ela é externa. Então, dependendo de alguns produtos que você passe, se expuser ao sol, por exemplo, pode até queimar, se até piora a lesão, né? Então, assim, é bom procurar um profissional. Mas tinha um negócio de leite de figo mesmo, não tinha? Sim, aí o pessoal da rosa sabe muita coisa, muita coisa dá certo. O pessoal parraia e virava mancha, assim. É, mas muita coisa. Eu tenho um conhecido que um dia cismou e descoloria a barba. Queria que a barba ficasse ruiva. Ele passou a moníaco na barba. Aí daqui até aqui virou uma ferida só. Depende da concentração também, né? Imagina. Passa tinta. Existe também, doutora, uma carreira acadêmica agora? Que história é essa? Também já é antiguinha, viu? Desde 2013 eu fiz o concurso, né? Aqui na cidade a gente tem o campus da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rey, e temos o curso de medicina. Então, em 2013 eu já estava aqui na cidade, surgiu essa oportunidade de fazer o concurso, passei. Eu tinha acabado de terminar o meu mestrado, né? Que eu fiz um mestrado em Belo Horizonte, também na área de dermatologia. E aí foi uma oportunidade mesmo, né? Sempre gostei dessa parte acadêmica e sou professora desde então. É, eu conheço alguns profissionais da área da medicina que acabaram indo também para... Conversando eu tinha com o doutor Helder, pediado. O doutor Helder falou assim, olha, eu me redescobri. Sim. Ah, como professor. Parece que vai, tem um todo encantamento. Ele esteve conosco aqui, inclusive, na UFSJ, depois que foi para a Itaúna. É algo que repassar, né? O seu currículo permite isso, né? São duas residências? Isso, assim, é um caminho longo, né? Seis anos de medicina, depois foram dois anos de residência em clínica médica, depois três anos de dermatologia, e depois ainda fiz dois anos de mestrado. Então, assim, acaba que a gente tem um conhecimento aí para auxiliar mesmo na construção de novos profissionais, né? Então, sempre gostei dessa área e vai fazer aí dez anos, ano que vem. Quem quiser conhecer o espaço, já pode marcar, já está funcionando. Já inaugurou o novo endereço. Aqui é Antônio Olímpico de Moraes. O número é 607, a sala 608. Temos lá um espaço para cafezinho, suco. Então, quem quiser só conhecer, passar lá, fique à vontade, que estamos lá para recebê-la. Quem quiser encontrá-la nas redes sociais, está no Instagram também. Está no Instagram, é isabelabaeta.dermato. Temos dicas, né? Eu, como professora também, tenho muita referência dessa parte clínica, então, muitas dicas nessa questão de proteção solar e questão de cuidados com a pele, de uma maneira geral. Eu até guardei aqui o material, porque eu achei interessante, eu não sabia que existia uma preocupação tão grande. Olha aqui. O que mais leva pessoas a procurar um dermatologista? Isso é uma matéria um pouco mais antiga da Folha, mas eu acredito que ela ainda retrate bem. 14% é tratamento de acne. Muito frequente. Adolescente ou não? Não só adolescente. Hoje em dia, assim, eu até brinco com as pessoas. Não existe mais aquela questão que acne é só em adolescente. Existe uma entidade que se chama acne da mulher adulta. Então, mulheres com 30, 35, até 40, 50 anos com acne. Então, é uma queixa bem frequente. Tem tratamento acne? Tem, tem tratamento. Assim, a gente tem como controlar, é uma doença crônica. Sim. Não é, passa um creme, uma semana depois ficou livre. É uma doença crônica, mas a gente consegue controlar bastante. Eu imagino, eu tenho um amigo que é engenheiro, conversando com ele outro dia, me discutindo umas questões de projetos para a cidade. Eu falei, olha, Evandro, na engenharia não existe nada impossível. Se você tiver dinheiro na engenharia, você faz o que você quiser. Na medicina já não é bem assim, não adianta ter o dinheiro. Quem dera, né? Quem dera, né? Tem que ter a tecnologia, tem que ter os equipamentos. E muitas vezes, nós estamos falando aí de corpo humano, mas tem evoluído muito. Hoje em dia tem muitas possibilidades. Sim, com certeza. Existem, obviamente, as limitações, porque os estudos vão evoluindo. A medicina vai evoluindo. E nos últimos anos, como toda a área tecnológica, tem evoluído muito rápido. Então, a gente tem sempre se atualizado, sempre vamos a congressos para ver as novidades. Mas tem as limitações, mas sempre conseguimos controlar a maioria das doenças. Doutora Isabela, vou fazer uma consulta aqui agora, para mim e para o Flaviano, nosso editor-chefe aqui da TV. Calvície. Calvície. E aí eu estou falando de nascer cabelo, não é colocar esses impostos. Cabelo, tá desenvolvido? A gente pode ter alguma esperança ainda? A gente tem vários procedimentos, né? Além dos tratamentos convencionais, que sempre existiram, tem surgido aí alguns tratamentos para suavizar, amenizar. E muitas vezes a gente consegue, sim, melhorar muito. Nascer mais cabelo, sim. A questão é, quando procurar ajuda? Quanto mais cedo, melhor. Esse é um problema que a gente nota cada vez mais precoce. É, sim, a gente tem visto, acho que as pessoas estão procurando mais precocemente, né? As mulheres muito vaidosas, mas os homens também, não estão ficando para trás. Então, muitas vezes, adolescentes, 17, 18 anos, os homens na casa aí dos 20, quando veem que já tem uma história familiar importante, ah, meu pai, meu avô, são calvos, já vão fazendo tratamento e a gente consegue bons resultados, sim. A gente estava falando, no início do nosso bate-papo, sobre a questão do filtro solar. Esse número aqui, não sei se ainda é o mesmo, mas 23% dos brasileiros usam o protetor solar diariamente. Nas atividades de lazer, 79% das mulheres usam filtros, contra 52% dos homens. Ou seja, ainda é uma preocupação mais feminina. Sim, homem é difícil a gente convencer. E o homem, muitas vezes, tem atividades até de lazer, né? Pesca, vai pescar, fica uma semana debaixo de um sol, né? Muito intenso. Vai fazer atividade física no fim de semana, bicicleta, ou anda de moto. E aí fala, ah, porque suja a minha barba, ah, porque fica oleoso, fica preguento. Só que a tecnologia evolui, inclusive, para os cremes. Hoje em dia tem cremes, assim, feitos para pele masculina, né? De protetor solar. Então, a gente orienta com que eles fiquem mais, com mais adesão ao uso do filtro solar. E só o número geral, 23%. É aquilo que está falando. É muito pouca gente. É pouco, é pouco. E aí, eu fico, a gente sabe que evoluiu muito em termos de políticas públicas. Que a gente vê muitas empresas e o poder público fornecendo filtro solar. É mais ou menos a mesma história do material de segurança do trabalho. Exatamente. Sabe? Quer dizer, fornece o capacete, a bota, a luva. E tem gente que não quer usar. E muitas empresas e o poder público oferecem também o filtro solar, o protetor solar para o trabalhador. Trabalhador da construção civil, trabalhador que está na rua, quem está no campo, o dia inteiro debaixo desse sol quente, esses dias, semana passada, aquele sol insuportável. Mas a pessoa guarda. Aí não adianta. Exatamente. E realmente, muitas empresas têm fornecido, né? As pessoas... Eu brinco assim, quando o paciente fala, eu pergunto, usa filtro solar? Não. Eu falo, é falta do protetor ou é falta de juízo? A maioria fala, é não, protetor eu tenho. A falta do juízo mesmo. É o hábito, né? Aquela questão que a gente falou do hábito. Depois que vira hábito, as pessoas, elas ficam incomodadas quando não passam. É impressionante. 34% dos brasileiros dizem ter alguma sensibilidade na pele, de acordo com essa pesquisa. As pessoas têm sensibilidade? Quando tem alguma sensibilidade maior ou não tem a sensibilidade em algum lugar, deve procurar? O que acontece? A pele, como eu disse, é o maior órgão, né? Então, assim, não só de sensibilidade, questão do prurido, da coceira. Às vezes é uma coisa besta que está causando aquilo, mas a pessoa não dorme, ela fica incomodada porque está no trabalho e fica se coçando. Então, assim, essas queixas de sentido mesmo, de tato, incomodam muito, né? E muitas vezes é uma coisa simples de resolver e a pessoa fica lá meses, relutante, até procurar o dermatologista. Muito bem. Doutora Isabela Baeto, queria agradecer a sua participação aqui. É um prazer. Toda essa simpatia. Fica aí o aberto espaço para a senhora deixar a sua mensagem para os telespectadores e reforçar o convite para que as pessoas possam conhecer esse novo espaço, que é tão importante a gente chegar. A gente chegar num lugar que a gente é bem recebido, que é bem montado. A gente merece, né? Sim. Então, eu gostaria de agradecer de estar aqui hoje, poder falar da minha especialidade, que é tão importante para a saúde dos brasileiros, e reforçar, né? Obviamente, esse convite para comparecer à minha clínica nova, no edifício Empare Center, e que as pessoas se conscientizem com o uso do filtro solar e sempre tenham esse hábito de examinar a pele. Muito bem. Empare Center, lá é Avenida Antônio Olímpico de Moraes. Número 607, a sala lá em 608. Fica pouco depois do Costa Rangel, se procurar nas redes sociais. Hoje em dia, você não precisa nem procurar, só você pegar o celular e falar. Você fala assim, telefone, consultório, doutora Isabela Baeta. Vai aparecer o número aqui. Está tão fácil a ver, né? Exatamente. E tem isso. Uma última pergunta. Estou aproveitando para fazer consulta aqui. Doutor, esse monte de lâmpada aqui é acesa. Isso aqui também é um... quem trabalha com a exposição de lâmpada. Sim. As pessoas, às vezes, justificam o não uso do filtro solar assim. Eu não estou no sol. Trabalho o dia inteiro em local fechado. Mas sabe-se que essa luz visível, que é a luz fluorescente principalmente, ela provoca manchas e envelhece. A questão do câncer de pele, menos. O câncer de pele é mais a radiação ultravioleta do sol. Mas em termos de mancha e envelhecimento, as lâmpadas, computador, celular, todos são culpados. Então, não tem muita justificativa para não usar, não. Olha, eu não sou tão velho quanto você. Imagina, é a luz que me deixou assim. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Espaço Aberto vai ficando por aqui. A gente se vê novamente quarta-feira, a partir das 5 da tarde. Para você, uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho